Muito boa noite pra você, ligadinho em nossa programação neste finzinho de feriado 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. O TV Jornal está no ar a partir de agora e hoje vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite para a liga infantil e também sobre o dia D da campanha. Vamos falar também dos descontos que a Unifev está oferecendo nas graduações, além do concurso cultural e do vestibular que está com inscrições abertas. E tem reportagens sobre a campanha Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama. Você acompanha agora esses e outros assuntos aqui no TVU. E a gente começa falando de um assunto muito importante, saúde. A Prefeitura de Votporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, está realizando a campanha de vacinação contra a poliomielite para a liga infantil. E no dia 17 de outubro, um sábado, vai ser o dia D da campanha. Danilo Arroio Martins traz outras informações pra gente. Oi, Danilo. Olá pra você que acompanha o TVU Jornal. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votporanga iniciou hoje a campanha de multivacinação juntamente com a campanha contra a poliomielite. Essas campanhas são determinadas pelo Ministério da Saúde junto ao Programa Nacional de Vacinação. O objetivo da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite é atender crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina da polioral e manter erradicado o vírus da paralisia infantil. Lembrando que no dia 17 de outubro acontece o dia D de mobilização nacional e todos os postos estarão abertos. Além da vacina contra a poliomielite, como dissemos, as crianças e adolescentes também poderão aproveitar a campanha de multivacinação pra atualizar a cadeneta de vacinação a partir de hoje até o próximo dia 30. E os pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacinação das crianças pra atualização das outras vacinas, como sarampo, cachumba, rubéola, meningite, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças. As unidades de saúde vão estar abertas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 da tarde, no horário do trabalhador e também no dia D, que acontece no dia 17 de outubro, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então é importante, você que tem criança ou adolescente em casa, que leve pra vacinar e mantenha as vacinas em dia. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Com a imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins para o TVU Jornal. Obrigada, Danilo. E a gente reforça aqui agora que o aluno Unifev, além de estudar no melhor centro universitário da região e de ter um ensino de qualidade, pode ainda aproveitar os descontos e benefícios oferecidos pela instituição. Vamos ver alguns. Entre os descontos oferecidos pelo Unifev, há o desconto de pagamento antecipado. Nele, você tem um benefício no montante de 5%, aplicado sobre o valor líquido de todas as parcelas mensais aos alunos que fizerem o pagamento até o quinto dia útil do mês de vencimento. Porém, neste período de pandemia, a Unifev criou um programa emergencial de manutenção aos estudos, o qual aumentou o desconto pagamento antecipado para 20%. Além disso, há o desconto transferência, o qual garante 40% de desconto ao aluno ingressante na faculdade por meio de transferência para qualquer curso de graduação da Unifev, exceto Medicina, a partir do segundo semestre. E se você acha que parou por aí, está enganado. Para você que vai começar agora, tem também o desconto incentivo ingressante ou reingressante, que oferece os descontos de até 34% concedidos aos alunos de graduação que pagarem a mensalidade até o vencimento. Continuando, tem ainda o desconto de 40% para quem quer fazer um segundo curso. O benefício é destinado a alunos ingressantes em qualquer curso de graduação da Unifev, exceto Medicina, que já tenham concluído outros cursos de ensino superior. E para você que já atingiu a melhor idade e ainda não conquistou seu sonho, vem que ainda dá tempo, pois a Unifev oferece um desconto de 50% para incentivar pessoas acima dos 60 anos a fazerem um curso de graduação da Unifev, exceto de Medicina. Lembrando que os descontos e bolsas de estudos são válidos exclusivamente para o ano de 2020 aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Unifev, Centro Universitário de Votupuranga. E, se ficou com alguma dúvida, entre em contato pelo telefone 17 3405 9999, ramal 897. Lembrando que também existem outros descontos que você encontra todos os detalhes sobre eles no site unifev.edu.br. E ainda falando de Unifev, a instituição abriu inscrições para um concurso cultural que vai premiar estudantes com bolsas de estudo de até 100%. Já pensou? O professor doutor Oswaldo Gastaldon, reitor do Centro Universitário de Votupuranga, falou com a gente sobre isso. Vamos ver. É mais um incentivo para a comunidade que pretendam entrar na instituição, na universidade, a partir do ano que vem. É um concurso cultural que vai mexer com a criatividade, com as ideias das pessoas, respondendo uma questão básica, por que eu quero ser Unifev? E, com isso, aquilo que for considerado os mais criativos, aqueles mais inovadores, poderão concorrer a cinco bolsas de até 100%. As inscrições todas abertas para que as pessoas efetivamente participem, né? E botem à prova a criatividade e a capacidade de imaginação que essas pessoas têm, bolando aí uma frase bastante interessante, bastante criativa. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem a previsão do tempo para esta terça-feira, 13 de outubro. Tem também informações sobre o vestibular daqui da Unifev, que está com instruções abertas, viu? E ainda vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa. Até já! Já estamos de volta e a gente lembra que as inscrições para o vestibular 2021 da Unifev já estão abertas. A novidade deste ano é que a prova é 100% online e sem taxa de inscrição. Além das diversas opções de cursos em quatro áreas de conhecimento, a instituição vai oferecer, a partir do ano que vem, a graduação em artes visuais e os tecnólogos em estética e cosmética, jogos digitais, sistemas para a internet e segurança da informação. Os candidatos podem se inscrever no site unifev.edu.br barra vestibular. No link está disponível todas as informações referentes à prova, composta exclusivamente por uma redação. O vestibular é válido para todos os concursos, exceto Medicina. Mais informações podem ser obtidas na central de relacionamento, pelo telefone WhatsApp 1734059990. Momento agora da previsão do tempo para esta terça-feira, 13 de outubro. E olha, tem possibilidade de chuva, viu? Uma ótima notícia, né? Aqui em Votoporanga, os termômetros devem registrar mínima de 24 e máxima de 37 graus. Em Meridiano, mínima de 22 e máxima de 37 graus. E em Cardoso, mínima de 23 e máxima de 38 graus. Lembrando, com possibilidade de chuva. Vamos aguardar. E olha, estamos vivendo a campanha Outubro Rosa. O objetivo dela é chamar a atenção sobre a prevenção do câncer de mama. A doença mexe principalmente com a autoestima das mulheres. E por isso, é preciso contar com o apoio da família e de profissionais que possam ajudar no resgate desse amor próprio. A micropigmentação é uma técnica que pode ajudar muito nesse processo de resgate. A autoestima é fundamental na recuperação de já quem teve ou está em tratamento de câncer de mama. Em muitos casos, há necessidade da mastectomia, que é a retirada do seio, o que mexe muito com o psicológico do paciente. A dermopigmentação é uma grande aliada na reconstrução da mama, já que ela ajuda a devolver essa autoestima tão necessária e desejada para quem vive uma situação como essa. Essa dermopigmentadora explica que o procedimento faz muitas mulheres se sentirem de volta à vida. A autoestima delas muda e elas se sentem vivas novamente para viver uma nova história, para viver um novo capítulo e trazer essa feminilidade para o corpo delas. Porque a mama é um lugar em que elas se sentem mais femininas. Para realizar o procedimento de micropigmentação é necessário três meses. Todo o trabalho é feito com agulhas que pigmentam a pele com uma proposta realística. Esse trabalho é feito com um aparelho para a dermopigmentação. É um aparelho mecânico onde a gente utiliza agulhas. Esse tratamento é em média de uma hora e meia, duas horas. E é bem tranquilo, é bem calmo, porque normalmente elas não têm mais sensibilidade. Então não tem a intercorrência de dor, que é o maior medo que às vezes elas têm. Frances Laine foi diagnosticada com câncer de mama há três anos e ainda está em tratamento. Até agora já foram quatro cirurgias, inclusive a mastectomia nos dois seios. Apesar de ainda estar em tratamento, hoje a Frances Laine já teve diagnóstico de cura. Ela diz que esse tratamento, o acompanhamento médico, foi importante para que hoje ela pudesse estar assim, numa vida totalmente normal. A descoberta é muito difícil. É uma parte que a gente sente muito medo, mas logo após a gente procura uma força, né? E vai atrás do tratamento, que é o essencial. E até agora já foram várias cirurgias? Sim, foi quatro cirurgias e já está sendo preparada a quinta cirurgia para reconstrução. A partir do momento que a reconstrução der certo, está tudo ok, a primeira coisa é ir atrás da pigmentação, sim. Basta olhar para o semblante da Frances Laine, para saber que não foi fácil. Mas com muita garra e esperança, ela conseguiu superar esse momento tão difícil da vida dela. A mensagem que eu deixo para vocês é que vocês tenham foco, fé e que acreditem no tratamento. Façam a parte de vocês que a medicina faz a dela. Então vocês se entregam, entrega o teu organismo, entrega a tua cabeça, tenha foco. Se apegue a alguma coisa que vocês gostem. Eu me apeguei muito aos meus filhos, à minha família. Então isso me dava força de vontade de lutar a cada dia. Bacana, né? A gente agora fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Uma ótima noite e um ótimo restinho de feriado para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.